Hoje é um vídeo diferente, né? Eu começo perguntando como é que vai a casa de vocês, mas hoje não tem muito a ver. Tem gente que não vai gostar de eu ter postado esse tipo de vídeo, mas o vídeo é meu, então eu posto aquilo que eu quiser. Tudo começa quando a gente nasce e aí alguém diz que é uma menina. Em pouco tempo, essa menina acaba virando uma criança e sempre com o cabelo impecável, com Maria Chiquinha, o vestido cheio de babado, meia calça branca, um sapato impecável, né? E as frases, toma cuidado, não se suja, seja boazinha, seja educada, você é uma mocinha, fica na nossa cabeça. Em pouco tempo, a gente vai para o balé e aí nós temos a imagem daquela mulher alta, esguia, de uma postura impecável, leve e sempre sorrindo, não importando a dor que ela esteja sentindo para fazer os exercícios ou para ficar na ponta dos pés. Quando a gente cresce e vira adulta, pouca coisa muda desse pensamento, porque a gente continua muitas vezes pisando em pontas de pé e sempre mostrando muita leveza e muito sorriso, não importando o que é que a gente realmente esteja sentindo por dentro. Eu aprendi que nós temos que ser bonitas, esguias, temos que andar sempre bem maquiadas, com o cabelo hidratado, porque isso mostra o nível de sucesso que você tem no seu autocuidado, né? Você tem que, mesmo que você sofra colocando os seios postiços, essa dor que você tem nessa cirurgia nem se compara com aquela dor que você tem por dentro de achar que você não se encaixa num determinado padrão, né? Que você acha que você tem que se encaixar, né? A mulher, ela tem que ser forte, né? Ela tem que ser guerreira, e esse nome por si só eu já detesto, porque é como se a gente estivesse dentro de uma guerra o tempo todo, onde a gente tem que ser firme o tempo todo, né? Ela tem que ser forte, tem que ser guerreira, tem que ser bem-sucedida, ela tem que ser engraçada, ela tem que ser agradável, ela tem que ser leve, né? Seus filhos têm que serem educados, eles têm que ter um bom trabalho, um bom emprego, têm que ganhar bem, porque isso mostra o sucesso dela como mãe. Seu marido tem que estar feliz, a sua casa tem que ser grande, bonita, ampla, limpa. Seus cachorros têm que estar sempre com o banho em dia, com lacinhos, porque isso mostra o seu sucesso como mulher. Seus clientes têm que estar satisfeitos, seus chefes, seu colaborador, seus parceiros de trabalho, todos eles têm que falar bem dessa pessoa, porque mostra o seu sucesso como profissional, não importando o que ela tem que fazer, os absurdos que ela tem que aguentar, para poder ter esse nome de sucesso. Ah, a Elaine é maravilhosa, a Elaine faz tudo, você pode contar com a Elaine sempre. Eu choro muito à noite, eu tenho insônia, eu tenho uma doença chamada psicodermatose, que toda vez que eu fico muito estressada ou muito ansiosa, eu me coço muito, eu tenho cicatriz no meu corpo inteiro por causa disso. O ano passado, eu tirei o meu útero, eu tirei os meus ovários, eles já não serviam para mais nada. O corpo padece daquilo que a gente não diz, daquilo que a gente não esboça, daquilo que a gente não reivindica. Então, ano passado eu tirei meu útero, ontem era para eu ter sido submetida a uma cirurgia de retirada da tireoide, porque eu achei um tumor aqui, dá para perceber uma bola, já está com 3 centímetros e pouco. Graças a Deus, essa cirurgia não deu certo, eu estava na porta do hospital para fazer, e alguma coisa deu errado, e nada me tira da cabeça que, assim, foi Deus me dando uma segunda chance, não era para ser, né? Deus tem me mostrado que eu tenho cuidado de mim de uma maneira errada, que eu tenho me tratado de uma maneira errada, que eu tenho priorizado as outras pessoas para poder conseguir passar essa imagem, né? De boa, de... para ser querida por todos. Tem gente que faz uma tatuagem, né? E esse vídeo é um marco na minha vida, porque essa chance que Deus me deu eu não vou desperdiçar. Eu vou me tratar com mais respeito, né? E com isso, talvez, eu acabe desagradando algumas pessoas, mas eu acho que a vida tem que ser assim mesmo, né? E eu escolhi o dia de hoje, porque ontem era quando eu ia fazer a cirurgia, e hoje também, como o dia das mulheres, eu gostaria de dividir isso com vocês, e eu sei que tem muitas mulheres que se sentem, né? Como eu me sinto. E queria dizer para vocês, homens, que isso não é fácil, não é mesmo, e que vocês deveriam encarar isso com um pouquinho mais de empatia, né? Porque a gente não aguenta tudo, a gente não aguenta qualquer coisa, né? Nós somos seres mais frágeis, né? Vocês são fisicamente mais fortes, né? Vocês deveriam tomar conta da gente de alguma maneira. Enfim, eu não sou feminista, não sou machista, eu detesto esses rótulos, mas eu queria dividir um pouco do que eu estou sentindo, porque eu já consigo tirar um pouco do que eu estou pensando, e o começo é hoje. Então, um feliz dia das mulheres, para todas vocês, e fiquem com Deus.